Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de ciências da natureza, aula de biologia. Meu nome é Elenise Pereira e estamos aqui na aula de número 20, que é herança ligada ao sexo. Sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelos crespos, médios, castanhos escuros, estou vestindo então a camiseta do pré-enem, do programa. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco, um monitor que aparece na tela e as professoras e intérpretes de Libras, professora Lúcia Meia e professora Suzana. Partiu passar então, pessoal? Bora lá! Bom, como eu já falei, herança ligada ao sexo. Que tipo de herança é? A gente vai falar hoje, professora. Bom, vamos falar da herança biológica, tá? Herança genética, que nós herdamos através dos genes, certo? Então tá. Bom, antes de chegar nesse assunto, vamos falar então nos tipos de genes que nós temos. Então vamos falar hoje especificamente então na espécie humana, no genoma humano. Então aqui é o cariótipo da espécie humana, onde nós vemos 22 pares de genes, de cromossomos autossômicos. Então aqui, vocês podem ver na imagem, 22 parzinhos, que são chamados de genes autossômicos, por quê? Eles são fundamentais, então eles guardam as informações, as características que nós teremos. Também são responsáveis pela informação no desenvolvimento, no crescimento do corpo e outras coisas. Já esse 23 par aqui, ó, que é representado então não por números, né? Mas por letras, que é o XY nesse caso, são os cromossomos sexuais, tá? Eles vão aí estar identificando o sexo biológico da pessoa, do indivíduo. Nesse caso aqui, ó, é XY. Então nesse caso é um indivíduo do sexo biológico masculino, tá? Que é o XY. Esses genes sexuais, então, eles vão ser responsáveis por características sexuais secundárias e também por órgãos sexuais na espécie humana. Aqui, né, uma imagem, então, desse cromossomo em questão que nós estamos falando, nós estamos falando que é o XY, tá? Então aqui é uma imagem, uma fotografia do microscópio, certo? Então aqui o cromossomo X e o cromossomo Y. É mais curtinho, né? Parece um pinguinho. Na verdade, morfologicamente parece um Y mesmo, ó, invertido. E aqui parece um X mesmo, pela morfologia. Tá? Então aqui podemos ver que o tamanho dele é bem reduzido, o Y, né? Em comparação ao X. Aqui, mais uma vez, né, o cariótipo humano. Então nós vemos aqui, representado por números, 22 pares de cromossomos autossômicos e um parzinho aqui de cromossomo sexual, que vai, então, definir o sexo biológico do indivíduo. Então nós vamos focar nessa aula, nesse par aqui, tá? Do cromossomo sexual. Esse cariótipo aqui, você olhando assim, você já pode dizer pra mim se é um indivíduo do sexo masculino ou feminino? Ó, atentando, então, pro vigésimo terceiro par, que é XY. XY, então, XY é um indivíduo do sexo biológico, então, do sexo masculino, ó, XY, certo? E esse, o que vocês me dizem, me digam, é um indivíduo do sexo feminino, ó, X, e não tem um Y, ó, então ele é XX. X, certo? Então, ficou claro até aqui, gente? Então, vamos lá. Como é que ocorre, então, a segregação dos cromossomos sexuais? Nós temos aqui um indivíduo do sexo feminino e um do sexo masculino. Então, esse contém cromossomos sexuais femininos, certo? Que é o XX, como vimos anteriormente. E aqui, cromossomos sexuais paternos, né, do indivíduo, que é o XY. O que acontece, então, nesse cruzamento, nessa reprodução sexuada? A mãe vai doar, digamos assim, né, entre aspas, vai passar para a próxima geração, para o seu filho ou filha, um dos dois cromossomos pares, um dos dois pares de cromossomos. A mãe, ela só tem o X para dar. Então, ela vai dar o X nesse caso aqui, ó, que vai gerar um indivíduo do sexo feminino, tá? E aqui, ela pode dar também a segunda possibilidade de dar um X para a formação de um indivíduo do sexo masculino, tá? Então, a mãe, os cromossomos sexuais maternos não vão ter o Y para dar para um indivíduo do sexo masculino, certo? Só o pai, ó, o pai já tem esse Y. Então, o pai, ele tem duas opções também. Ele pode dar o X, o cromossomo X, e aí vai formar, então, um indivíduo do sexo feminino, ó, um X da mãe e um X do pai. Então, o XX vai formar um indivíduo do sexo feminino. No outro caso, ó, um X da mãe e um Y do pai vai gerar um indivíduo do sexo masculino, tá? Então, não tem, então, como acontecer da mãe caracterizar o sexo, né? Porque a mãe só tem o X. Quem vai estar dando essa diferenciação do sexo feminino e masculino é o cromossomo Y, né? A ausência ou a presença dele. Então, a presença, se o pai do A segregar o cromossomo Y, vai ser sexo masculino. Se o pai segregar lá o cromossomo X, vai ter um indivíduo, então, do sexo feminino. Bom, então, como é que vai surgir, então, como é que vai ser desenvolvido o sexo em humanos? O sexo biológico? Bom, aqui, novamente, o par de cromossomos maternos, femininos, par de cromossomos masculinos. Aqui nesse par XX, nós podemos perceber que vai ter uma ausência do cromossomo Y, certo? Só que, gente, no cromossomo Y, vai ter uma coisa muito importante, chamado TDF. Um gene chamado TDF, que é fator determinante testicular. Então, esse gene, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele nesse caso aqui. Como aqui o XX não tem esse gene, o TDF, que está presente no Y, né? Como aqui não tem o Y, não tem TDF, o que vai acontecer? A falta de TDF vai permitir que o córtex das gônadas embrionárias se desenvolva em ovários. Então, a falta desse TDF, que é o fator determinante testicular, vai ser desenvolvido, então, os ovários. Vão ser desenvolvidos os ovários. Aí, então, como não foi desenvolvido testículos, foi desenvolvido o ovário, o que vai acontecer? Vai haver uma ausência de testosterona. Na verdade, até é produzido no sexo feminino a testosterona, mas em quantidades bem pequenas. Então, com a ausência desse gene, vai ser produzido pouquíssima testosterona. E o embrião vai desenvolver características sexuais femininas, características femininas, biológicas. Certo, gente? Aqui, então, é esse caso. Aqui são as semanas, então, ali da embriologia. Depois, o outro caso, né? Que é o cromossomo XY. Aqui, sim, ó. Aqui no Y vai ter um gene chamado SRY. Então, esse gene, ele vai ser codificado ali, vai ser ligado no TDF. E aí, sim, esse TDF, que é o fator determinante de testículo, testicular, aí, sim, vai ser produzido o testículo. Então, esse TDF vai induzir a medula das gônidas, as embrionárias, a se desenvolver em testículos. E esse testículo vai produzir testosterona, que é um hormônio que vai iniciar o desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, aqui, sim, vai ser desenvolvido as características sexuais secundárias, né? E também as sexuais masculinas, que são os órgãos, essa diferenciação, que são os órgãos genitais, por exemplo, o pênis. Também as características sexuais secundárias, né? Que são os pelos faciais, né? O tom de voz e assim por diante. Certo? Então, aqui nós vemos bem a determinação do sexo biológico. Genes relacionados com a determinação do sexo. Gente, então, eu falei aqui até agora que a mulher é XX e o homem é XY. Mas pode, então, um homem ser XX ou uma mulher XY, né? Dice-verso. Vamos ver? Então, aqui, por exemplo, ó, é um homem normal XY. Aquele gene que eu falei para vocês, SRY, que é o fator determinante ali. O SRY é o fator determinante sexual, né? No gene Y. No pedacinho ali, Y. No cromossomo Y. Então, olha o XX. E aparece aqui o SRY. Só que esse XX não seria de mulher? E olha, vai ter características biológicas masculinas. Então, pode sim um homem ser XX. Então, vai, se ter esse gene SRY, vai apresentar características sexuais, né? Então, masculinas. Aqui, outro caso, ó. Uma mulher XY. Então, esse indivíduo seria, né? XY seria o indivíduo do sexo masculino. Mas ele está sendo um indivíduo do sexo feminino. Como assim? Por que, gente? Porque aqui, ó, no Y, não tem esse gene SRY. Então, não tendo esse gene, não vai ser produzido o testículo, né? Então, não sendo produzido o testículo, não vai produzir testosterona. E não vai ser expressado, manifestado os caracteres, as características sexuais masculinas. Então, pode uma mulher XY. Tá, e outro caso, né? E ser mulher, mesmo sendo XY, e mesmo tendo esse gene aí que tu tá falando, professora. O SRY, se for mulher, ser XY e ter esse gene SRY. Pode isso acontecer? Pode também. Vamos ver. Aqui é um homem normal, tá? Então, biologicamente falando. Então, aqui XY, certo? Parte de cromossomo ali, tranquilo. Então, aqui tem o SRY, esse gene, que é o fator determinante testicular ali. Ele vai se ligar. Então, vai ser produzido o testículo, o testosterona. Vai se ligar ali um receptor chamado TFM, esse gene. E aí vai desenvolver características sexuais masculinas. Isso aqui é o normal. Mas pode acontecer uma mutação, que esse XY, o que acontece? Ele vai ter esse gene SRY, ele vai ter o TDF, que é o fator determinante testicular. Vai ter a informação para ser produzido o testículo, a testosterona, tudo certinho. Mas ali no cromossomo X, ele não vai ter um receptor para esse gene. Vai ocorrer uma mutação, pode ocorrer uma mutação, que não tem esse receptor para esse determinado gene. E aí, o que vai acontecer? É como se perdesse o sinal do Wi-Fi, por exemplo. Então, não vai ter esse sinal, não vai ter esse receptor. E aí, o que acontece? Características secundárias sexuais femininas vão ser manifestadas. Então, será uma mulher, mesmo sendo XY e mesmo tendo esse gene SRY. Acontece também. Agora, vamos, tudo isso, para introduzir o tema da aula, que é a herança ligada ao sexo. É esse sexo que a gente falou aí, é o biológico. Bom, então, o que é essa herança ligada ao sexo? É um tipo de característica determinada por alelos presentes exclusivamente no cromossomo X. E quando a gente fala em cromossomo X, a gente está falando tanto de indivíduos do sexo feminino, quanto indivíduos do sexo masculino. Porque o homem tem X, ele é XY, ele tem um X só, mas ele tem X. A mulher já tem X para dar e vender. É XX, né? Então, professora, o que é esse Azão, Azinho aí? Não pode se falar em genética sem falar em Azão e Azinho, né, gente? Então, esse Azão aqui é uma característica, é um gene dominante, né? O A com letra maiúscula. Aqui nós temos um indivíduo, então, héterozigoto. E aqui um indivíduo homozigoto, né? Recessivo, quando os dois A são minúsculos. E aqui, então, nós temos um indivíduo do sexo masculino, com gene dominante ou recessivo. Então, aqui é 8 ou 80 no homem. A mulher já tem esse intermediário aqui. Ela pode portar uma característica recessiva, mas não manifestar ela no fenótipo. Uma característica ou uma doença ou uma síndrome. Então, pode ser que ela não tenha, pode ser que ela tenha a característica ou a doença, ou pode ser que ela seja só portadora e não manifeste a doença. Então, aqui mais uma imagem, né, dos cromossomos. Aqui, XX e XY. Então, podemos ver que esse X aqui está sozinho, ou só ali, está abandonado. Se ele tiver alguma característica relacionada a ele, ou uma doença ou síndrome relacionada ao X, então, ele não tem outra opção. Vai ser manifestado ou não. Essa é a característica, essa doença. Vamos falar um pouquinho de hemofilia, né? Que é uma herança ligada ao sexo. Então, ele está relacionado a um gene recessivo, que está representado, então, pelas letras minúsculas, o Azinho, Azinho. Que ocorre exclusivamente no cromossomo X, determinando uma redução na velocidade de coagulação sanguínea. Então, nós temos dois tipos de hemofilia, né? Só a nível de curiosidade, que é a hemofilia A e a hemofilia B. Bom, a hemofilia, mais uma vez, é uma anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue. Então, homens hemofílicos, eles vão ter maior frequência, maior probabilidade de acontecer a hemofilia em homens. E mulher, não tanto. As mulheres hemofílicas são homozigotas excessivas. Agora, eu vou explicar por quê. Uma mulher normal, aqui está o fenótipo, que a gente pode perceber, observar. E aqui está o genótipo, que é o gene, que é a informação do gene. Então, na mulher normal, por exemplo, ela é homozigota dominante, quer dizer que não tem a doença e não é portadora. A mulher portadora, ela é heterozigota. Então, um H, quer dizer, dominante e um recessivo. Aqui quer dizer que ela porta a doença. A doença está aqui no recessivo, no H. Ela vai portar essa doença, ela vai poder passar para a sua descendência, mas ela não é doente. Certo? A mulher, para ser hemofílica, ela precisa dos dois H. Os dois recessivos. Ela precisa ser homozigota recessiva. Já, então, são três probabilidades. O homem já não. O homem ou é normal ou é homofílico. Porque ele só tem um X. Esse X pode ser dominante, que vai ser normal, ou pode ser recessivo, que aí ele vai portar a doença, vai ser hemofílico. A mulher já vai ter mais a possibilidade de portar a doença e só passar para os seus descendentes. Ela não ter a doença. Ela não expressar a doença. Certo até aqui, gente? Podemos ir diante? Então, vamos lá. Aqui mais uma imagem representando essa característica de hemofilia. Um exemplo aqui dando. O pai tendo hemofilia. Então, hemofilia ligada ao cromossomo X. E a mulher não tem hemofilia. Então, vai gerar, por exemplo, aqui, quatro descendentes. Quatro filhos e filhas. Então, fazendo o cruzamento. Vai gerar um filho sem hemofilia. Uma mulher portadora. Uma filha portadora da doença. Num X. Ela não vai ter a doença. Ela vai ser portadora. Um homem, um filho sem hemofilia. E uma filha portadora também. Então, por que os homens aqui, os filhos, não têm a hemofilia? Porque no caso do filho, o homem, o pai, deu o gene X ou deu o gene Y para a descendência lá na fecundação? Deu o Y, né? Ou ele dá um ou dá outro. Não pode dar os dois. Um é da mãe e um é do pai. Então, quando é o filho homem, quer dizer que o pai deu o cromossomo Y. Se ele deu o cromossomo Y, ele não deu o X, que é o afetado. Então, os filhos não vão ser afetados. Quando é filha mulher, quer dizer que o pai deu o seu cromossomo X. E nesse caso aqui, o cromossomo X é o afetado. Então, ele deu o cromossomo afetado. E essas mulheres, por ter pego um X afetado e o outro X normal da mãe, que não tem a doença, então, ela vai ser só portadora. E nesse caso aqui, é quando o pai não é afetado e a mãe é da doença, então, é diferente. Então, aqui vai ter um filho sem hemofilia, uma filha portadora, um filho hemofílico e uma filha anormal, sem a característica, sem a doença. Certo? Por causa do X que foi doado. Olharam? Perceberam? Então, tá. Vamos para a próxima. Aqui, mais um exemplo desses cruzamentos. Então, vocês podem tirar um print, depois voltar o vídeo para olhar com mais calma. Então, aqui é um exemplo com o quadro de pinê, para vocês perceberem como é que funciona quando a descendência, a geração, pode ser afetada ou não. Ou só a portadora. Aqui, então, temos mais exemplos desses cruzamentos. Nós podemos ver, então, que a geração 1, F1, ela vai ter resultados diferentes, tanto na geração 1 quanto na geração 2, que é bem importante também, por causa da segregação. Então, aqui eu coloquei alguns gatinhos de exemplo. Então, nós temos a herança restrita ao sexo também, tá, gente? Que ela vai corresponder aos alelos localizados no Y, que é passado só de pai para filho. Porque, lembrando que a mulher não tem o Y, só tem o X. Então, um exemplo é a hipertricose auricular, que é a presença do crescimento excessivo de pelos no ouvido. e também a herança influenciada pelo sexo. Nesse tipo de herança aqui, gente, ela vai ocorrer nos genes autossômicos, tá, naqueles 22 lá, pares. Só que eles vão se comportar de forma diferente relacionada ao sexo. Sexo biológico. Um exemplo é a calvície, né? Em mulheres, é uma característica recessiva. Vai precisar, então, aqui, ó, mulher calva, vai precisar ser homozigota. E nos homens, já é uma característica dominante. Por isso que a gente vê menos calvície em mulheres do que em homens. Questão do Enem, para ver se ficou gravadinho aí essa parte. Os indivíduos de uma população, de uma pequena cidade fundada por uma família de europeus são frequentemente frutos de casamentos com sanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara. Quando a gente ouve falar de doença rara, a gente já pode descartar que é um gene dominante, tá? A gente já pode pensar em gene recessivo. Identificada por fraqueza muscular progressiva com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência independente do sexo é afetada. considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo de herança da doença descrita no texto? Então, olhem as opções, já vão imaginando qual que vocês acham que é. Então, como eu falei anteriormente, por ser uma doença rara e pela proporção, a gente pode já tirar os dominantes. Dominante não é. A gente sabe já que é recessível. Quando os pais são saudáveis e os filhos são afetados, aí já é uma característica também recessiva. Aí tu já exclui as opções que têm essa dominância. Então, independente do sexo, então tu já exclui ligado ao cromossomo Y. Porque o cromossomo Y só vai afetar de pai para filho. Então, aqui a questão diz que é independente do sexo. Então, tu exclui a letra C. E tu exclui também a autossômica, o nominante autossômica. Por quê? Aqui está falando bastante em sexo. O sexo está em questão. Então, quando se fala de relacionada a sexo, é porque está ligada ao cromossomo X. Aqui, gente, eu fiz a prova real dessa questão. Por que está certa? Então, pais saudáveis com os filhos do sexo masculino pode ser afetado. Eu fiz esse cruzamento. Os pais saudáveis. Só que a mãe é portadora da doença. Então, gerou aqui o portador da doença no indivíduo do sexo masculino. Então, aqui está certo. E a segunda aqui, o segundo cruzamento, 50% da descendência foi afetada quando o pai é cometido pela doença. O pai é cometido pela doença. E a mãe é portadora do gene. Então, gerou indivíduos, 50% dos indivíduos com a doença. Então, essa é a prova real que a questão está correta. Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado. Um beijão e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí